Olá pessoal, o Esme aqui, trazendo mais um vídeo para vocês, dessa vez irei trazendo um vídeo de dicas E dicas, é exatamente, irei tentar né, dar algumas dicas para vocês sobre o jogo, estratégias, para que serve traz botão etc Ah mas eu já sei, eu sei, se você sabe, que bom, mas também esse vídeo serve para os novatos que estão começando agora no jogo E não sabem muitas coisas né, essa dica vai servir bastante para eles E para aqueles que já sabem, que são ProPlay e até melhores do que eu, só peço para vocês, tenham um bom vídeo, espero que tenham um bom vídeo, é isso Então, onde eu começo, vejamos, eu nunca fiz um vídeo assim, então eu posso, como posso dizer, gaguejar ou errar, sabe, em algumas palavras Ou, sei lá, errar algumas coisas, mas eu peço para vocês, que não me julguem, sabe, porque é a primeira vez que eu faço um vídeo desse tipo Já que eu não sou muito comunicativo dentro do jogo, fazendo vídeo falando né Eu raramente faço vídeo falando assim, faço mais vídeo com músicas etc e tal né Então se eu errar alguma coisa, não me julguem, é isso, vamos lá Aqui está o meu amigo Ninja, ele é Ninja mesmo hein, é um ProPlay dentro do jogo Aqui está um Carnotaurus E parece que ele quer me pegar, certo, vamos lá com as dicas Primeira dica, não confie em ninguém Não confiar em ninguém? Exatamente meu jovem, não confie em ninguém Principalmente se não tiver adicionado em sua lista de amigos Porque dentro desse jogo, tem uma coisa que não existe, é Realismo Realismo aqui não existe, sabe Por exemplo, aqui tem um Spino do lado de um Giga e ali tem um Carno Filhote, onde está o Realismo aí? E foi, não existe, e aí que tal o CoBrio? Por isso, eles irão te atacar, olha lá, você vai atacar já Esse Carnotaurus aqui me atacar, e o Giga vai atacar o Ninja, olha só Olha lá, qualquer dica eu digo para vocês Não tem fiado Se aparecer um dinossauro que não está adicionado em sua lista Fique atento, jamais dê a costa para o inimigo Jamais dê a costa para outro dinossauro que não está adicionado em sua lista de amigos Se você dar de frente com qualquer dinossauro, ele tipo, for passando por você, sabe Vai virando junto com ele, não dê as costas Ali provavelmente o Ninja irá ganhar nessa luta, eu confio, você confia? Eu confio Afinal, é um Ninja, né gente Obviamente, ele vai matar esse Giga Tá, qual é a outra dica? Outra dica que eu vou para vocês é Não provoque o seu adversário Por exemplo, se ele te atacou, ou que você atacou ele Não fique fartando, sabe, não fique ofendendo Não fique fazendo essas coisas, porque senão você vai criar muitos inimigos dentro do jogo Não só daqueles que você matou, mas também do amigo, entendeu? Por exemplo, aquele dinossauro que você está xingando, que você está ofendendo Porque aquele jogador, né Ele tem amigos, e os amigos dele podem se reunir, marcar seu nome e fazer a linha com você Cuidado Enfim Outra dica é Faça amigos dentro do jogo O próprio jogo diz para você criar bando, né E para você ficar mais forte, ou algo assim que você fica na Play Store Certo, então Faça amigos dentro do jogo Mas não fique, sabe, mandando pedidos de amizade para qualquer pessoa Você pode estar mandando pedidos para gringos e para vários jogadores E tipo, sabe, então tem você a personagem só por você Eles podem até mesmo aceitar seu pedido para te achar e te matar Cuidado Veja bem para quem você manda a solicitação da amizade Tente mandar para as pessoas que parecem ser mais confiantes, sabe Que fala no chat, que me fica matando geral sem motivo e depois falam palavrões, sobocando, etc, sabe Então, faça amigos campeãs Você tem confiança dentro do jogo Que vão passar a confiança para você Essa é uma dica bastante importante Por que fazer amigos dentro do jogo Bom Suponha que você morra com um jogador aleatoriamente Certo E depois de novo, e depois de novo, você sempre vai morrer aleatoriamente Eu acho que você é bastante amigos dentro do jogo As suas chances de morrer aleatoriamente diminuem bastante Por que diminui? Porque aquele jogador que é seu amigo Se ele não fosse seu amigo, no caso, não tivesse selecionado Ele iria te matar Provavelmente achando que você é gringo Ou com fome Ou sem motivo mesmo, sabe Tudo mata sem motivo Então Mas nesse caso, se ele tiver você questionado Ele pode acabar tendo pena Dó, tem algum sentimento por você E não irá te matar Principalmente se você for Comunicativo Falando no chat Falando Sou eu, não me mata Se você for comunicativo é melhor ainda Porque daí você vai fazer amizade ainda mais Ainda mais que ele Tanto que ele se puder até vingar a sua morte Ou se ele você bater em casa de um dinossauro E ele te ajudar a vencer tal dinossauro Então fique Então faça amizade dentro do jogo Isso é uma dica muito importante Faça amigos Em vez de provocar Faça amigos É uma dica bastante valiosa Para você ficar bastante tempo vivo dentro do jogo Para fazer missões Você faz missões mais tranquilamente As missões Principalmente quando você estiver fazendo missões Para pegar algum dinossauro Ou se você estiver juntando moeda de gemas Para pegar algum dino Ou uma skin E etc Olha Principalmente as missões de crescer perdamente Que são as missões que você tem que crescer Tal dinho, por exemplo Cresa totalmente com o Ken Cresa totalmente com o Stego Sabe É muito ruim ver anúncios E depois ainda morrer Voltar ali no seu 0% Você tem que crescer tudo de novo Para evitar isso É... Para evitar isso Fique em um ponto específico dentro do jogo Se você realmente quiser fazer sua missão Por exemplo Fique em lugares estratégicos Em lugares que pouco dinossauro vai Sabe Esconda E se esconda E se esconda O que é isso? Ah, mas você acabou de dizer para mim fazer amigo no encontro E agora está mandando me esconder Como assim? Então, como posso explicar? Eu me refiro Eu pergunto em ver anúncios E depois ter que ir E depois morrer do nada Por ficar no domingo no mapa Ou provocando um dinossauro É só na parte de missões Que eu aconselho vocês ficarem escondidos Até completarem as missões Uma dica bastante importante Minha opinião, sabe? Te mata Porque tipo Quando eu era novato no jogo Eu queria Mecer meus dinossauros Para fazer as missões Eu fazia isso Entendeu? Eu ficava em um ponto específico no mapa Até crescer Claro, sempre atento Quando eu morrer Mas ficava ali Até crescer Cresceu Aí eu posso Ou quitar, né? Sair do jogo Por outra missão Ou ir até Algum dinossauro Procurar briga Mas não pode ir sem motivo também, né? Fala assim Se for carnívoro Na base de fome, né? Mas se você for vivo Não há necessidade De sair matando No geral, né? Se você for vivo, né? Não tem lógica Enfim Outra dica Bastante importante É... Se você tiver tempo livre Sobrando mesmo Para jogar o jogo Já deixa tudo Crescido O seu dinossauro Por exemplo Já deixa Vai lá Faça o cliente Para crescer Ah, mas não é missão Não tem problema Uma hora ou outra A missão vai vir A missão vindo O seu dinossauro Já estará crescido Aí é muito mais fácil Vai lá Ver o anúncio Entra no jogo E já quita A missão feita Muito fácil Entendeu? E se você tiver tempo livre Vai deixando Um por um Dos dinossauros A dupla Claro Aqueles que dá para ver anúncio Aqueles que não dá para ver anúncio Não se preocupe Por exemplo Por exemplo Espino Crisbaro Rec Peter Sars Tudo se preocupe Que não virar a missão deles Para você Entendeu? Apenas os dinossauros Que dão para ver anúncio Eles virão Vindo para você A missão Então se você já deixar Esse dinossauro Tudo recido Tudo voa Duto É muito mais fácil Para fazer as missões Entendeu? Essa outra dica É bastante importante Quando para você Dentro do jogo Então Está vendo que ali O meu conforto Daquele esqueleto Do dinossauro Ali Embaixo da carinha Tipo de vente Se ele estiver vermelho A sua vida Não irá curar A sua fome Vai descer Cada vez mais Então tome cuidado Com isso Fique atento Dois mil anos Depois Fique atento Porque a vez Você não sabe O significado Olha lá Está vermelho Aquele esqueleto Embaixo da carinha Ele é o seu conforto Ou No caso Se eu estiver Agora está vermelho É o meu desconforto Porque Tem os dinossauros Aí Eles estão me dando Esse desconforto Então Fica vermelho O que acontece? A minha fome Ela vai cada vez Mais diminuindo E mais rápido E a vida Também não irá curar Então Se aquele esqueleto É vermelho Tente se afastar Do perigo Pode ser um herbívoro Que já causa Desconforto Ou pode ser um carnívoro Tente se afastar Até voltar A ficar verde Aí ficou verde Muito bem Joia Está verde Aí você pode Deitar Até A vida Ou não sei Se é ferido No caso Também irá Carregar Estamina Mais rápido E etc É uma dica Muito importante Você ficar de olho Esse esqueletinho Embaixo da carinha Que vem Ali a lua É para dormir Aquele lado Do lado da lua Descendo É o cheiro Para você Achar um dinossauro Que Por exemplo Passam perto De você E irá mostrar O rastro dele Para você Entendeu Principalmente Se for carnívor Irá mostrar O rastro Do dinossauro Que passou Um dinossauro Para você Para você E irá mostrar O cheiro Agora Para hervidos Também serve Por exemplo Ida tipo Subir Uma fumaça Aonde tiver Prancas Para você Comer No caso Se for Hervivo Se for Carnívor Além do rastro Se tiver Passado O dinossauro Perto Também Dá subir Uma fumaça Vermelha Na carne Se tiver Uma carne Ali Para o perto Agora Ali É o som Do dinossauro Descendo Para baixo Embaixo Do cheiro Ali Do botão De cheiro Agora A última Linha O raio Correndo No caso Do voador Para voar Entenderam Agora Aquela Garrinha Vermelha Ali Para atacar É que Lita 100% É o crescimento Do seu dinossauro Ah Já ia me esquecendo Se tiver Vermelho Se for O seu dinossauro Também Não cresce Entendeu Demora Muito Fica Verde Sempre Verde Para o seu dinossauro Crescer Rápido Rápido Entre aspas Porque demora Um pouco Mas demora Menos Entendeu Esse é Outro artigo Bastante Importante Estudou Para Você Olha Se eu estiver Esquecendo De alguma Dica De falar Alguma Coisa Vocês Podem Falar Nos comentários Tá Para que Os novatos Também Leiam Os comentários Vídeo E assim Vejam Também Algumas Outras Dicas Que Eu Não Falei Aqui Tá Bom Peço Ajuda Dos meus Inscritos Para Estarem Falando Outras Dicas Dentro Do Jogo Para Ajudar As Pessoas Que Estão Chegando Agora No Jogo Entendeu Aí Também É Bastante Importante Estarem No Discord Viu Servidor Discord Do Jogo No Menu Principal Quando Você Sai Do Jogo No Caso Quando Você Quita Partilha Tem Lá O Símbolo Do Discord É Bom Você Entrar Nele Sabe No Caso Servidor Tem Discord É Bom Você Entrar É Porque Ela Tem Novidades Também Você Quer Fazer Uma Denúncia Entendeu É Muito Muito Bom Você Estar Por Dentro As Autorizações Também Lá Tudo Tem Isso Entendeu Também Tem Capítulo De Tela Ah Tem Várias Coisas Lá No Servidor Tem O Chat Brasileiro No Caso Você Fala Português Pode Também Tem Pessoas De Portugal Tem Chats Gringo Né Tem O Ingrês Alguns Tem Também Algumas Pessoas Que Pode Ser Da Ucânia Algum Vizinho É O Discord Oficial Do Jogo Ser Vidor Tipo Fede Artes Lá No Discord Seria Interessante Os Evitados Tem Bastante Pessoas Novas Lá Que Inicou Cientemente Seria Bom Cada Vez Mais Pessoas Entrar Sabe Para Compartilhar Alguma Coisa Também Alguma Foto Do Jogo Ou Fazer Uma Denúncia Alguma Recremação Algum Boob A ver Você fez Compra No Jogo E Não Jogou Dinheiro As Moedas A Como Que Você Fez Lá Você Pode Expressar Sobre Várias Opinhões Sobre Várias Coisas Sobre Várias Duvores Boob Lendo Jogo Ela Também Tem Opção De Você Denunciar Boob Enfim São Muito Bom Dica Mas Eu Tento Como Diz No Primeiro Vídeo No Primeiro Vídeo Em Dicas Enfim Então É Isso Pessoal Agradeço A Vocês Que Me Aturaram Até Aqui Eu Tentando Dar Algumas Dicas Bom Fique Com O Vídeo Pessoal Espero Que Gostem Esse É O Vídeo Sobre Dicas Queria Seguir Agora O Lacosteiro O Ninja Parece Está Em Apuro Então Vamos Vê Né Pessoal Bom Vídeo Para Vocês Obrigado Vídeo 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 Para Vocês Cartão Vídeo 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 Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL